E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo legal? Vamos para então mais uma aula de teoria da comunicação. Espero que vocês estejam acompanhando os vídeos, importantíssimo nesse momento, que vocês acompanhem esses vídeos que a gente tem postado, que eu tenho postado toda semana, tá? Até porque a gente vai ter aquele trabalho em junho, se tudo correr bem, a gente até lá já vai ter saído dessa situação como um todo. Só se acontecer alguma outra situação muito caótica e a gente vai ter que criar um outro tipo de avaliação. Deixa eu já avisar para vocês também que a gente vai ter uma avaliação, sim, eu estou providenciando uma avaliação online, talvez do Forms, do Google Forms, mas uma coisa leve, mas que a gente precisa registrar como sendo a avaliação. Calma que não é para agora, ainda vai demorar mais algumas semanas. Mas a gente vai conversando por aqui, eu vou avisando também vocês através da Ana Paula, no representante de classe, que é a representante de classe de vocês, e a gente vai estabelecendo uma conversa, tá legal? O que a gente vai falar hoje está intrinsecamente ligado ao vídeo de semana passada, porque semana passada nós falamos da teoria funcionalista. Hoje nós vamos para uma das teorias que eu mais gosto e uma das que mais a gente consegue pegar hoje em si e ver ela em prática, que é a teoria crítica da comunicação escola de Frankfurt. É imprescindível, eu estou dizendo assim claramente para que vocês entendam, esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso que o normal, vou tentar compactar, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, passem para a gente, para a gente tentar tirar essas dúvidas que podem surgir. Vou tentar ser o mais didático possível, mas entenda o seguinte, uma coisa está ligada à outra, ou seja, a teoria funcionalista tem conexão com a teoria crítica de escola de Frankfurt. Até porque é como se uma fosse água e vinho, uma é oposição à outra. Se eu posso considerar que a teoria funcionalista é a teoria que mais fala a linguagem dos americanos, ou seja, do capitalismo, eu posso considerar que a teoria crítica escola de Frankfurt é o lado comunista da história, é o lado socialista da teoria. É quando a comunicação começa a pensar com a cabeça marxista, que naquela época era muito presente e era muito necessário, inclusive, naquele momento, para a humanidade como um todo, ao final, porque ela surge, na verdade, antes da guerra, no meio da guerra ela se desenvolve, ela cresce, e ela vai continuar os estudos que já estavam acontecendo na Alemanha, ela vai começar a ter impacto direto na cultura norte-americana, através dos meios de comunicação norte-americanos. Então vamos começar a acompanhar aqui o texto, para vocês irem entender. Então, em 1922, Félix Weil promoveu um seminário sobre estudos sociais da Universidade de Frankfurt. No ano seguinte, em 1923, junta-se a Karl Grunberg para formar um instituto para investigação social. Naquela época, como eu tenho falado nos vídeos todos, os sociólogos estudavam comunicação. Não haviam profissionais de comunicação estudando comunicação. Eu tinha sociólogos que estudavam fenômenos de comunicação. E, década de 20, quais os grandes fenômenos de comunicação de massa que nós tínhamos até então? Como a gente já falou, rádio, jornais impressos e algum tipo de produção em revista. Aí uma foto, inclusive, do pessoal lá em 1923, os professores que se reuniram para debater comunicação naquela época. Até que, em 1930, já sob a direção do Horkheimer, Max Horkheimer, que grande parte da vida, dos trabalhos do Horkheimer, ele faz com o Teodoro Adorno, que também é um outro pesquisador sociólogo da comunicação, já criando um status de escola. E vamos traduzir. Por que, Arnaldo, teoria de crítica escola de Frankfurt? Escola é um termo acadêmico que a gente coloca para um grupo de estudiosos, de pesquisadores, que todos eles culminam os seus estudos acadêmicos dentro de um segmento. Então, podemos colocar, por exemplo, havia uma escola funcionalista nos Estados Unidos? Sim, havia uma escola funcionalista. Do mesmo jeito que vai haver uma escola frankfurtiana, uma escola crítica dos estudos em comunicação, vai haver uma escola persuasiva, uma escola culturológica? Vai. Dentro das faculdades e os universos acadêmicos que pesquisavam aquilo até então. Bom, já naquela época, então, as linhas de investigação dos institutos são claramente definidas. Entretanto, no mesmo ano, o Horkheimer era obrigado a deixar a Alemanha devido à chegada ao poder do partido nazista. Esses professores todos eram críticos, inclusive, à política nazista. E conseguiram, ainda no começo da ascensão do governo nazista, ir embora da Alemanha. E se abrigaram, num primeiro momento, na Áustria, e depois migraram para os Estados Unidos. No caso, o instituto se transfere para a Genebra, que é na Suíça, depois, e depois vai em 1935 para Nova York. Um exemplo clássico. O próprio Albert Einstein foge da Alemanha e vai terminar os seus estudos. O Horkheimer também foge da Alemanha e vai terminar os seus estudos, vai concluir seus trabalhos nos Estados Unidos. Bom, aqui o prédio do que seria a escola de Frankfurt, que era a sede da Universidade de Frankfurt, na Alemanha. O objetivo daqueles caras, naquela época, era estudar o impacto da Primeira Guerra Mundial sobre a sociedade europeia. Havia em ter, naquele momento, você tinha a grande... O grande marco histórico ainda era a Primeira Guerra. A Segunda Guerra só vai começar em 1939. Estamos falando aí no começo dos anos 30. Mas já havia uma presença muito grande dos estudos da esquerda, ou seja, do comunismo, inclusive dentro dos modelos de comunicação, porque a União Soviética tinha tido a Revolução Comunista entre 1914 e 1917, e a Rússia se torna um berço da prática do Estado Socialista planejado por Marx. Havia, então, uma influência direta do marxismo dentro dos estudos sociológicos. E aonde esse estudo marxista vai gerar frutos, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui, pra vocês verem, alguns autores que trabalharam dentro da escola de Frankfurt, que são reverenciados até hoje. Horkheimer, Theodor Adorno, o Marcuse, que é um gênio, inclusive, faz trabalhos, inclusive, dentro da escola de persuasão. O Eric Fromm, o Kirchner, o Lothenwald e o Habermas. O Habermas, a gente vai falar mais futuramente sobre Habermas, que Habermas, ele estabelece uma série de estudos sociológicos da comunicação, mas nos anos 50, anos 60, até hoje, ele é Jürgen Habermas, é estudioso, ele é estudado pelos estudiosos da comunicação por conta da sua contribuição, por aquilo que ele deixou de estudos, né? O Newman e o Walter Benjamin. E no caso do Walter Benjamin, ele era muito novo, era um jovem, inclusive, extremamente promissor, mas que morreu, ele era um crítico de arte, que começam os estudos, mas ele tem a vida cefada muito brevemente, né? E que depois, ele acaba também tendo uma certa representatividade, porque as ideias do Walter Benjamin, e principalmente na questão da manipulação de grupos sociais, é muito presente hoje em dia. Então, se a gente pode considerar que a escola de Frankfurt teve contribuições para a comunicação, a gente pode falar de algum desses caras. Horkheimer, Adorno, Marcucci, Walter Benjamin, e o Habermas, que ainda continua muito recente, muito fresco no pensamento ainda dos estudiosos em comunicação, teoria da comunicação especificamente. Agora, aonde que o marxismo entra nessa história? Veja bem. Marx, eu vou passar rapidamente, porque a gente vai entrar, eu quero depois que vocês estudem esse material, mas a presença do marxismo na comunicação, ele acontece numa reação à presença dos estudos funcionalistas, em que as pessoas imaginavam que a função da comunicação era servir a entidade do Estado. Estão lembrados? No caso do marxismo, ele e Marx vê a comunicação como sendo o contrário. A comunicação deveria servir ao proletariado, e não às instituições. E a comunicação se daria, naquele momento, como sendo uma ponte de ligação entre os processos de comunicação, entre os processos de produção industrial que estavam à mão das pessoas. O marxismo, e aí a gente vai se ater aqui em uma extensão muito grande, vocês já devem conhecer um pouco do trabalho do Marx, Karl Marx, na verdade, na criação da teoria socialista, ele diz que todo o poder do proletário é que estabelece o controle econômico do país, ou seja, ele planifica uma sociedade. E ele entende exatamente isso. A comunicação tem que ser uma espécie de entendimento do processo que está acontecendo nas pessoas. Vou passar um próximo vídeo. Olha aqui, olha só. A comunicação surge, portanto, como um meio de relação entre os indivíduos visando a produtividade. Ele entendia que tudo que era relativo à comunicação deveria servir para que a produtividade das pessoas continuasse acontecendo. Isso, por sua vez, está ligado a quê? Ao sentido de que a comunicação deve servir ao proletário, e não ao patrão. Ou seja, os grupos que dominam hoje a comunicação não deveriam ser os detentores da comunicação. Deveriam gerar em si conteúdo para a população? Sim. Mas ele é mais radical. Ele diz que a comunicação deveria ser totalmente controlada pelo Estado socialista de direito. Ele avança, inclusive. Os aparatos de comunicação se desenvolvem com o avanço das forças produtivas, como formas de socialização da consciência do indivíduo e das coletividades. Ou seja, para que eu tenha uma formação de um indivíduo e da coletividade, eu preciso da comunicação. Então, ela não pode servir a quem controla esses processos, quem controla a população, quem controla a sociedade, que são os patrões, os capitalistas, aqueles que geram o lucro, que visam somente o lucro. Essa ideia vai permear os estudos daqueles caras na escola de Frankfurt, principalmente quando a televisão começa a surgir. Mas nós temos que lembrar que o rádio era muito presente. E o rádio era uma ferramenta de domínio. Veja, por mais que as teorias daquela época, a teoria hipodérmica, a teoria persuasiva, por mais que essas teorias todas estivessem ligadas, estivessem uma raiz dentro do princípio de manipulação, até o próprio modelo de laço, eu vou também bebendo essa fonte, a escola de Frankfurt critica essa ação. Ela é ampla. Ela não critica somente, por exemplo, os elementos igual ao modelo de laço. Ela não critica quem diz o que, o que, quando. Não. Ela critica todo o sistema. E ela vai dizer o seguinte, Olha, a partir do momento em que os aparatos surgem, os aparatos estão servindo a quem é que detém o poder, e não às pessoas. Isso deve ser revertido. As pessoas têm que tomar o controle, têm que tomar a frente da população, e a comunicação deve servir para manter a comunicação, para manter a união da população. Educando, basicamente, criando o conteúdo e a essência do indivíduo, e criando ferramentas, sistemas, para que ela continue, de uma certa forma, mantendo o estado socialista de direito. Novas tecnologias de comunicação surgem justamente para fazer frente ao desafio de mediar os novos estágios das relações sociais. Ou seja, cada vez que uma tecnologia surge, ela deveria ser utilizada somente para fazer com que as pessoas consigam saber mais da sua produtividade, e não para, de uma certa forma, entreter. A escola de Frankfurt, a teoria crítica, não vê a comunicação como sendo uma função de entretenimento. Ela só vê como sendo uma função para que a sociedade, nem a função, né? Ela entende que a comunicação é uma necessidade, olha que coisa maluca, mas ao mesmo tempo bonita. Eu adoro a teoria da comunicação por conta disso, porque é algo lindo de se ver. Eles entendem que a comunicação acaba criando relações entre as pessoas. É fato. Mas na constituição dessa pessoa ser melhor, e não ser somente instrumento de manipulação. não servir somente a grupos de poder, certo? No entanto, o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação, ao invés de promover a reflexão emancipatória do indivíduo, acabou por promover a padronização das consciências. E esses caras vão ver essa padronização das consciências quando a televisão acaba entrando em larga escala na vida das pessoas, na mente das pessoas. Os aparatos comunicacionais foram sucessivamente sendo colocados a serviço da dominação da classe, tornando-se meios de controle e cerceamento da própria comunicação, e extensivamente da sociedade. Os críticos da teoria, os frankfurtianos, entendem que os veículos de comunicação somente estão servindo aos entes de poder, e controlam exatamente os meios de produção da informação, dominam as massas. O controle privado dos novos meios transformou-os em fonte geradora de falsa consciência, na medida em que, através deles, pode-se excluir, censurar e neutralizar a visibilidade e a reflexão públicas de certos temas, bloqueando o processo comunicacional. Olha que coisa doida, não é exatamente isso que acontece? Como a gente às vezes critica, a gente fala, puxa vida, veículo de comunicação tal somente faz aquilo que grupo de poder A ou B está lhe pagando, e a população assiste passivamente. Você tem uma criação de informação, de veículos de comunicação, para domínio e controle das massas. E deveria ser o contrário. Eu crio produtos de comunicação para o domínio popular, e não, como os funcionários diziam, somente como uma função da sociedade, somente para entreter, para levar a informação às pessoas, para fazer com que elas tenham uma espécie de válvula de escape do mundo, da realidade cruel que elas estavam vivendo até então. A gente falou disso no vídeo passado. As comunicações encontram-se monopolizadas por grupos dominantes que orientam a mediação para o intuito de preservação do poder. Ou seja, os veículos de comunicação servem somente para que mantenham-se no poder grupos de poder que estão lá há muitos anos. E, principalmente, para eles, ela deixa de ser uma relação de comércio, deixa de ser uma relação pessoal, para se tornar uma relação simplesmente focada em manutenção dessa estrutura total que já existe. Faz com que a pessoa pare de pensar, e dê para ela uma falsa sensação de comunicação. A comunicação acaba se tornando uma ferramenta ideológica e não uma ferramenta de racionalização. Eu não posso pensar, eu só posso simplesmente estar sujeito a ela e eu vou automaticamente desconstruir aonde eu quero, controlando a minha massa. Eu controlo o emissor, controlo a mensagem, controlo a cabeça do receptor, controlo os meios para a dominação daquele grupo de pessoas. Esses pesquisadores acabam entendendo que a comunicação tem... Como eu estou falando aqui, desde o início dos pesquisadores de Frankfurt se convenceram de que as mídias haviam se transformado em forte instrumento de dominação de massas. Refugiados nos Estados Unidos, os pensadores do grupo puderam perceber que as tendências totalitárias não eram exclusividade dos regimes fascistas, como acontecia na Alemanha nazista, no fascismo italiano e no império japonês e também na Revolução Franquista, lá do Franco, que também era uma ditadura e também utilizava os meios de comunicação até então. Ou até mesmo dos princípios ditatoriais, como era a União Soviética, que era uma ditadura de esquerda, mas era uma ditadura. Mas também estavam presentes em regimes formalmente democráticos, como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá. Ou seja, é uma característica de quem está no governo criar meios de comunicação, principalmente a televisão, para controle da massa. Então eu vou criticar a sociedade como um todo. Esse era o grande barato da teoria de Frankfurt. Entender que havia sim uma ideia de manutenção da sociedade. Só que essa ideia de manutenção da sociedade não era do lado da sociedade, era do lado de empresas, do lado de criações governamentais para manter a coesão social das pessoas. Criar o gado. Vamos alimentar o gado com aquilo que o gado mais quer. Com esporte, com notícias vagas do mundo, com novelas, com filmes, com desenhos animados. Porque as pessoas assim ficam mais calmas e dóceis para receber as informações que a gente realmente quer. Olha que coisa doida, né? E principalmente criam, nos anos 40, o conceito que a gente vai ter que trabalhar, inclusive daqui para frente muito. Quando as nossas presidenciais voltarem, esse conceito tem que estar na ponta da língua de vocês. indústria cultural. O que é a indústria cultural? Para essa manutenção acontecer, ou seja, para que a sociedade seja sempre docilizada, a comunicação cria insumos de cultura. Ela se apropria de uma produção de cultura e cria essa produção em larga escala. Então, ela cria, por exemplo, um cantor e faz com que todo mundo venere aquele cantor no primeiro momento, todo mundo sai baleta da música daquele cantor naquele momento, compre o disco daquele cantor, vista as roupas daquele cantor. Enquanto isso está acontecendo, eu estou gerando insumos econômicos daquilo. Estou explorando comercialmente aquele tipo de segmento. Eu crio time de futebol, eu crio uma grande massa de pessoas totalmente viciadas em comprar produtos ligados àquele futebol, àquele time, ou que idolatram a presença daquele grupo de futebolístico na cidade, ou que vão entender da vida daqueles jogadores, vai consumir as camisas, vai assistir os jogos, vai acompanhar eles desenfreadamente para cima e para baixo. Eu desvirtuo, eu crio insumos em que eu me apropio diretamente das finanças daquele grupo, daquele indivíduo, através de produtos culturais. Na música, no esporte, no cinema, nas histórias em quadrinhos, na literatura, nas artes plásticas, em geral. Toda e qualquer manifestação artística é feita de forma enlatada, de forma que eu crio o insumo para aquilo, de uma certa forma, abastecer um determinado nicho e eu exploro financeiramente aquilo. A indústria cultural sempre esteve, de uma certa forma, sendo acompanhada pelos estudiosos da sociedade. Mas a partir do momento em que os críticos da teoria de Frankfurt começam a entrar de sola nesse conceito é que começa a se esmiuçar a produção desse material. E como que esse material às vezes é calcado em manifestações históricas, manifestações culturais que já existem. Certo? Um caso clássico, por exemplo, Andy Wardle faz a pintura do quadro de Mary Morrow em várias cores, em várias nuances. Ele é um dos primeiros artistas plásticos que vai criticar, por exemplo, o que é o conceito de arte. Ele pega, por exemplo, se não me engano, uma lata de feijão e estiliza aquela lata de feijão e cria um quadro com aquilo, com cores alternativas e aquilo ainda é usado pela cultura, pela crítica de arte. E na verdade era uma lata de feijão. Alguma coisa assim nesse sentido. Ou seja, é uma própria crítica àquilo que está sendo gerado pela própria sociedade. Eu crio produção para desvirtuar, para manter todo mundo como sendo uma espécie de gado. Eu vendo produto para que aquela população consuma aquilo. e eu crio a necessidade no ser, no indivíduo, de consumir aquele tipo de produto indescritivelmente, independentemente de uma lógica racional que possa existir ou de uma lógica na compra, na aquisição. Eu tenho que criar a necessidade, eu crio um insumo, eu crio nas pessoas a possibilidade de elas comprarem aquilo e elas conquistam aquilo. A partir do momento em que elas consomem aquele produto da indústria cultural, elas querem um novo e o ano que vem vai ter um novo e outro e assim sucessivamente. Qualquer semelhança com celulares de última geração é mera coincidência. Bom, caminhando para o fim, então, um resumão, né? Assim, a escola de Frankfurt torna-se conhecida por desenvolver uma teoria crítica da sociedade, que é o modo de fazer filosofia, integrando os aspectos normativos da reflexão filosófica e confrontando-os com as questões sociais. Tudo aquilo que era, então, até então, mantido pela sociedade, igreja, Estado, polícia, educação, começa a ser questionada pela teoria crítica, porque eles começam a dizer, mas escuta, esses aparelhos, essas instruções, ou eles são geradores de indústria, de produção industrial de cultura, estão servindo à dominação da massa, estão alienando as pessoas, certo? Ou seja, é tudo dentro do âmbito filosófico, mas de uma certa forma vai conseguir encontrar muita presença na sociedade. e a escola dos frankfurtianos criticam isso abertamente pela primeira vez na história. Disso que o objetivo da mesma é fazer a crítica buscando entendimento e promovendo a sociedade, a transformação dessa sociedade. Se, para os funcionalistas, os meios de comunicação de massa constituem um subsistema atuante para o bom funcionamento da sociedade, sob a teoria crítica, tornam-se suspeitos de violência simbólica e são encarados como meios de dominação e poder. Isso é uma frase do Matelar que explica mais ou menos esse confronto que existe entre frankfurtianos e funcionalistas. É importante vocês entenderem essas duas teorias, essas duas correntes filosóficas, está aqui as bibliografias para vocês analisarem hoje, inclusive eu coloquei aqui um texto clássico, inclusive uma das últimas referências do livro do Lima, do Lise Lima Costa, que organizou os textos e conseguiu trazer a tradução para os livros, para os textos do Horkheimer e do Adorno. É importante vocês então gravarem isso na cabeça. Teoria crítica é oposição à teoria funcionalista. Se de um lado eu tenho a sociedade criando meios de comunicação para manter eles como sendo meios de função social, eu tenho a teoria crítica que diz que esses meios são para a dominação, para o controle das pessoas, independentemente de escala social, mas que criam mecanismos para controle e geram produtos para cada vez mais continuarem ganhando lucro em cima dessa sociedade. Certo? Essa é a belíssima escola de Frankfurt que é algo que vai acompanhar vocês até o último ano de faculdade. Tá legal? Revejam todo esse material, façam uma leitura mais detalhada desse material que eu vou passar para vocês, estudem, vamos ampliar aqui através da bibliografia, mas eu estou à disposição, por favor, escrevam para mim sempre que vocês precisarem de qualquer dúvida, estou à disposição. Tá legal? O vídeo ficou extenso, mas é necessário. Valeu, gente! Um abraço e até semana que vem!